E no Supremo, o presidente da corte, Luiz Roberto Barroso, fez uma piada com um episódio de descumprimento legal. Durante a sessão, o ministro falava sobre a interpretação das leis pela justiça brasileira. A interpretação jurídica nunca é uma matéria puramente singela. Eu me lembro sempre de um episódio ocorrido com o saudoso professor Geraldo Ataliba, em que ele fazia uma palestra fumando um cigarro. Numa época que se fumava diferentemente do que se fuma hoje. E a palestra era sobre a efetividade das normas jurídicas. Ao final da palestra dele, em que ele fumou durante todo o tempo, um cidadão levantou na plateia e falou assim, professor, o senhor fala tanto em efetividade das normas jurídicas, mas o senhor ficou fumando o tempo inteiro e aqui há placas dizendo proibido fumar. E o Geraldo, que era um homem extremamente criativo, disse assim, meu amigo, o seu problema é a deficiência na interpretação das normas jurídicas. A placa que diz proibido fumar está aqui atrás de mim, portanto, evidentemente, ela não se aplica a mim, porque eu não consigo ler de costas. E a outra placa está aí no auditório, o que significa que só não pode fumar no auditório, de modo que eu não descumpri norma alguma. De modo que a interpretação é sempre sujeita às múltiplas visões da vida. Deixa eu começar com o Alexandre. Alexandre, antes de começar aqui o programa, a gente sempre faz o esquenta aqui, né? Antes de entrar no ar, o Piotr já até havia perguntado pra você, eu repito, aqui a pergunta. Você já viu isso em outras composições do Supremo Tribunal Federal, Alexandre? Olha, um mau exemplo desse, não. Eu já vi gracinhas, mas que não contivessem uma lição de moral tão negativa. Esse é o grande problema do Brasil, o não cumprimento das leis. Fingir que a lei está atrás de mim, fingir que a lei é para os outros. Esse é que é o problema. Parece que o Supremo está mais solto agora, está mais perder o mané. O Supremo que eu via lá atrás era um Supremo respeitoso e respeitado, em consequência. Era um órgão sério, cumpridor das leis, cumpridor da Constituição. Óbvio, isso é a coisa mais natural do mundo. Se ele é o guardião da Constituição, se ele é o protetor, os zelotes, o zelador da Constituição, era óbvio. Mas fica divertido, é brincadeira, mas o âmago, disse, é o mal do Brasil. É o descumprimento da lei. Aquilo que eu disse e vou repetir, se alguém não entendeu bem, achar que a lei é para os outros, achar que a lei está nas minhas costas, eu não preciso ver, eu não cumpro. E aí todo mundo se dá mal, porque a gente vive bem num país em que todos têm como cultura básica o cumprimento das leis, o que significa o respeito aos direitos alheios, aos direitos de todos, automaticamente, sem precisar da polícia na esquina, nem do juiz fazendo ameaças. Faz parte da cultura, isso é muito bom. E eu acho que um juiz do Supremo deveria contribuir para que essa cultura do descumprimento da lei sumisse da nossa cabeça. O país mudaria radicalmente. Um país de cumpridores da lei e de gente em paz e segurança e com garantia de que todos os seus direitos, a vida, a liberdade, ao ir e vir, ao emprego, à propriedade, todos estariam sendo respeitados mutuamente, reciprocamente. Ana, sua avaliação a respeito dessa fala do ministro Luiz Roberto Barroso, que relatou verdadeiros atalhos interpretativos para a legislação brasileira? Paula, é aquilo que o Alexandre estava falando, né? Eu também cresci vendo o Supremo Tribunal Federal como uma corte respeitada, respeitável, todos sempre se referindo aos ministros, à corte, de maneira muito respeitosa. E hoje, os vídeos que nós sempre vemos, e o sempre, é todo dia. Não é nem quase todo dia, é todo dia. Sejam eles vídeos da corte, ali das sessões, ou vídeos individuais, ou vídeos dos convescotes, né, que eles vivem, aos quais eles atendem aí no mundo, para falar mal do Brasil, Nova Iorque, Portugal, Lisboa, Roma, agora recentemente, Oxford, são a postura que eles demonstram, não são posturas de respeito, de ministros da Suprema Corte de um país, a maneira, né, quando eles querem falar ali, aquela linguagem, o juridiquês, eles gostam de falar o juridiquês, para inglês ver, vamos colocar dessa maneira, e quando eles acham que eles podem ser cidadãos comuns, eles são cidadãos comuns numa mesa de bar com as togas, eles que vivem falando sobre a Suprema Corte Americana, a Suprema Corte Americana, para lá, e citam decisões importantes da Suprema Corte Americana, o Flávio Dino, esses dias, inclusive, falou o nome correto para os juízes da Suprema Corte Americana, porque aqui são juízes, ele falou os justices, mas eles não se comportam como os juízes da Suprema Corte Americana, eles falam fora dos autos, eles dão entrevistas aleatórias, eles falam sobre legislações, e lembrando que o ministro Barroso é um daqueles que acredita na Constituição viva, né, bom, se o Congresso não mexe, a gente tem que mexer, já que falamos de juízes americanos, um grande juiz aqui, o Antonin Scalia, já falecido, muito respeitado por democratas e republicanos, ele sempre dizia que a Constituição é um documento morto, e a Constituição não é um documento vivo, um organismo vivo que vai se adequando à medida que a sociedade vai mudando, que se alguém quiser mudar a Constituição, se alguém quiser mudar as leis, que isso tem que ser feito através do Congresso, mas não é assim que o ministro Barroso se sente, e mais uma vez, em mais um vídeo agora fazendo piada com o descumprimento da lei, ele mostra isso, que se o Congresso não atua, ele vai atuar de maneira militante. Pois é, Augusto, quando o Barroso diz a interpretação das leis é sempre sujeita às múltiplas visões da vida, palavras aqui do Barroso, parece até deboche com a população brasileira, com todas as críticas que o Supremo tem recebido. Cumpre ou não cumpre? Porque isso aí é uma aula de descumprimento da lei, e ninguém pode alegar o desconhecimento da lei para deixar de ser punido. Ele sabe dessa regra. Agora, vamos lá, o Supremo, como a Paula disse aqui na abertura, 80% das decisões em 2024 foram monocráticas. Então, eles nunca se encontram. Quando se encontram, eles ficam felizes e aí transformam a sessão numa espécie de festinha, de congraçamento dos veteranos da quinta série. É isso que eles estão fazendo. Eu me lembro que eu estava num voo, e também um cara quis fazer uma piadinha. Na minha frente, o cara era presidente da Sousa Cruz, no Brasil, e já não se podia fumar no avião. Ele começou a fumar, ostensivamente. Aí veio a comissária de bordo e falou, não pode, tá? Ele disse assim, não, que é o seguinte, eu sou presidente da Sousa Cruz, se eu não fumar, eu sou demitido. É uma gracinha. Tá qual riria o Gilmar Mendes? Não tem graça nenhuma, e ele foi obrigado a pagar o cigarro, e evidentemente, porque você está... Quero ver se alguém fizer isso com o Barroso por perto num avião. É a interpretação da lei. Quem trabalha em empresas que produzem cigarro tem a obrigação de fumar. É a interpretação. Ele está ensinando. Isso aí agora faz, eu vou fazer o seguinte, a gente vai lá para a Praça dos Três Poderes, convida uns amigos do Congresso para formar outro time, aproveita a grama e faz um jogo de futebol. Se tiver alguma plaquinha dizendo não pisar na grama, você põe para o lado do Supremo. O que eles têm é que evitar pisar na grama. E a gente joga na Praça dos Três Poderes. Pode, pela aulinha que ele deu, e pelo sorriso do decano, pode. É isso. Eles não se respeitam. Sim. Eles não se respeitam. O eminente colega, o eminente ministro, morre no discurso.